Sem um som de estraque, não te foi? Estraque. Está aqui. Outra vez este erro. Já agora, se alguém souber como é que se corrige este erro. É que já fiz tudo. Tenho que esperar uns 20 segundos. Já, aí está. Vamos lá ouvir o som dos estraque. Eu já curti mais estraque. Para ser sincero. Vai estar dia 7 de Março. No Art Club. Daqui a 3 dias. Se o pessoal aqui de cima quiser ir. 7 de Março. Os bilhetes já estão à venda. Bora lá. Estraque a mitos urbanos. Onde é que este gajo vai buscar os beats? Foda-se. Special. Não conheço. É então. O que há para dizer? Pá. Os sons deste gajo é cada beat. Foda-se. É o que é o mais curto nos sons dele. Para ser sincero. É a libertação do regime. Não esperes que a escola ensine. São homens sem identidade que esta sociedade oprime. Barreiras que o mundo aponta a diferença que nos define. São canas atrás de canas que acabam de volta ao crime. Foi necessário. Filho em casa sem guita para o infantário. Sem prega. Hoje preso. E a esquina tem bom salário. Otário. Mais um puto na esquina só para o cenário. Diz que quer viver do luxo. Ou morrer para ser lendário. E chungaria. Tu apenas só contas para a minoria. Quando a bofe olha a morada. Logo evita a simpatia. Cobertia. Desprezo para aqueles que o bairro cria. Sou filho de um pai de obra. Escravo de um salário ao dia. A vida injusta. Vai lá. Trabalho ao dobro. Esquece a culpa. Deus ajuda. Para quem não teve nada. A fé resulta. A fé é muita. Tomemos sozinho ou alguém discuta. Então foco na missão. Segue o plano e executa. Troco a escola por aquilo que as Kini ensina. Manos. Dinheiro fácil é droga que tu se alucina tantos. Cachei na rua e com ela fizemos planos. Cheio bem-vindo ao sub-mundo. Terra dos mitos urbanos. Quantos? Troco a escola por aquilo que as Kini ensina. Manos. Dinheiro fácil é droga que tu se alucina tantos. Cachei na rua e com ela fizemos planos. Cheio bem-vindo ao sub-mundo. Terra dos mitos urbanos. Eu vivo dentro do mundo. O que tu vejo lá fora? As visitas são dando ano. E as rondas são de hora a hora. Colabora. Política errada que o pobre ignora. Só na altura de eleições é que sabe onde a gente mora. Então faz figas. Aqui não tens gastos com 20 vidas. Mais de mil e uma histórias só as piores são conhecidas. Jornalistas paparazzis querem capas para revistas. Tu duvidas da verdade? São mentiras que acreditas. Parti a vontade para nós é luta. Amonto a negócio para ver se luta. Porque a vida é dura e a renda é curta. A cada 10 anos de sorte levas 40 de luta. Tomas aguenta firme enfoque. Alimenta objetivos. Puxem medo e frente às ruas. Ativo aos teus xingos sentidos. Estrilhos ou acabas na cela com mais xingos de títios. Foda-se. Tá fudido. Bora. Trocam a escola por aquilo que as Kini ensina, manos. Dinheiro fácil é droga que os alucinam, manos. Caxei na rua e com ela fizemos planos. E bem-vindo ao submundo, terra dos mitos urbanos, manos. Trocam a escola por aquilo que as Kini ensina, manos. Dinheiro fácil é droga que os alucinam, manos. Caxei na rua e com ela fizemos planos. E bem-vindo ao submundo, terra dos mitos urbanos, manos. E bem-vindo ao тутar. . 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 A CIDADE NO BRASIL O rap, a música está com o street dentro deste puto mesmo Oh, família, da família Lumiar É nóis, está juntos mesmo Eu não sabia que o strac era de Lumiar O... O Axero também é de lá, não é? Arxero, Axero Axe também é de lá Tipo... Street que é? Ah Zé, foda-se, não me faças rir Eu já tinha dito no princípio do... Do vídeo que eu já curti mais traco Ele não deixa de ser um artista incrível A escrita dele é... Pai, é formidável e para o que ele faz é brutal Mas os beats que ele usa, foda-se É cada beat É libertação do regime Não esperes que a escola ensine São homens sem identidade que esta sociedade oprimo Barreiras que o mundo aponta a diferença que nos define São grandes beats mesmo A sério que eu estou a ser spamado agora? Não tenho muito a dizer sobre isto A letra está mais ou menos como as outras que ouvi dele Acho que lançou uma ou outra pelo meio diferentes Mas eu acho que não cheguei a ouvir Mas... Opa, ele é um artista do caralho Escreve como o caralho Mas... Mas já... Já curti mais Mais props para ele E... O pessoal do Norte Principalmente do Norte 7 de Março no Art Club A apresentação do álbum Dar Vida Os bilhetes já estão à venda Têm aí o link da Ticket Line Se quiserem ver as trocas já sabem Mais alguma coisa? Têm aí... Têm aí... Têm aí... Têm aí...